Fala clã, aqui é quem fala o Anderson do canal Nerd Setup Games e finalmente depois de uma longa espera estamos às vésperas do lançamento do Battlefield 2042. Então decidimos fazer esse último vídeo antes do lançamento para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, explicando tudo o que nós acompanhamos nos últimos meses, desde a história de fundo do jogo até os seus modos de jogo. E só lembrando antes de começar o vídeo, que caso você jogue no PC e ainda não tenha comprado o Battlefield 2042, você pode usar o cupom BFBR lá na loja da nuvem e garantir 5% de desconto em qualquer versão do jogo. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, as três versões do jogo já estão com um desconto lá na nuvem, então você vai ganhar os 5% em cima do desconto que já está lá. Então fica bem mais barato do que comprar até na própria origem, por exemplo. Então não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem nenhuma novidade e conteúdos exclusivos da franquia Battlefield e sem mais delongas vamos para o vídeo. Para começar o Battlefield 2042 não vai ter uma campanha single player, apenas vai ter modos multiplayer, mas isso não impediu o jogo de ter uma história de fundo realmente muito bem elaborada e muito bem contada. Primeiro nós ficamos sabendo como o mundo chegou no ponto em que está em 2042, com as mudanças climáticas basicamente tornando o planeta um novo caos, secas, enchentes e todo tipo de catástrofe natural acontecendo e aos poucos várias nações começaram a ruir. Mais de um bilhão de pessoas se viram sem um país de origem e assim surgiram os Sem Pátria, um grupo formado por essas pessoas que não lutam mais por uma nação, lutam pela sua sobrevivência. Além disso, em 2040 houve um grande efeito Kessler que acabou com mais de 70% dos satélites em órbita no planeta. Com isso, a desconfiança toma conta do mundo da noite para o dia. Como ninguém é capaz de espionar ninguém, não se sabe em quem é possível confiar. Tanto a Rússia quanto os Estados Unidos se acusam mutuamente pelo apagão, enquanto alguns suspeitam dos Sem Pátria e os acusam de tentar criar anarquia. A escassez de comida e combustível inicia uma guerra velada entre os Estados Unidos e a Rússia, que são as duas únicas superpotências restantes em 2042. Para manter suas posições, ambos os lados recrutam forças-tarefa Sem Pátria para operar em conflitos cada vez maiores por recursos, prometendo aos refugiados uma fatia do que eles conseguirem. A guerra aberta é iminente. Os Sem Pátria não tem alternativa a não ser escolher um lado. E resumidamente, essa é a primeira parte da história de como chegamos no Battlefield 2042, depois. Mas se vocês quiserem ouvir ela completa com todos os detalhes, eu recomendo que vejam o nosso vídeo que eu vou deixar aqui no card, além desses outros vídeos lá do meu canal Nerd Setup Games que contam a história do jornalista Kaivan Becker, que também complementa em vários pontos a história do Battlefield 2042. Em seguida tivemos o Battlefield Exodus, onde descobrimos definitivamente que o BF 2042 era uma continuação direta do BF4. Pois no Battlefield Exodus tivemos a volta do Irish e Dupak, dois personagens marcantes na campanha do Battlefield 4. Eu vou deixar um link do vídeo original do Battlefield Exodus também no card para vocês verem, mas nesse curta-metragem descobrimos que Irish é o capitão do navio Exodus e está fazendo serviços para o maior líder dos Sem Pátria, conhecido apenas como Oz. Porém Irish descobre que Oz está tentando iniciar propositalmente uma terceira guerra mundial, colocando os Estados Unidos contra a Rússia na esperança que os dois países se destruam e levando assim o mundo com eles, para que assim os Sem Pátria de todo mundo possam se reerguer liderados por Oz. Então Irish tenta convencer Oz de que isso é uma loucura e que muitos Sem Pátria vão morrer nessa guerra, mas Oz diz que isso é um sacrifício necessário. Então após Irish sofrer uma grande perda pelas mãos de Oz, ele percebe que o único jeito de parar isso é se metendo no meio do Brasil dessa guerra. Então Irish convoca todos os Sem Pátrias que o seguem para lutar contra Oz. E é basicamente essa história que envolve o Battlefield 2042. Agora falando do jogo em si, embora se passe no futuro, não espere ver jetpacks, pulo duplo ou armas a laser. O jogo é bem pé no chão e embora tenha sim suas liberdades criativas, afinal ainda é um jogo, de maneira geral ele tenta representar como seria uma guerra real acontecendo em 2042. O BF 2042 traz algumas inovações notáveis em relação aos títulos anteriores da franquia. Para começar, por comportar partidas de até 128 jogadores, se você estiver no PC ou em consoles da nova geração. Isso é o dobro dos 64 jogadores por partida que sempre existiram na franquia. E por conta disso outras mudanças bem interessantes foram feitas no jogo. Ele vai ser o primeiro jogo da franquia também a ter crossplay entre PC e consoles da nova geração. E também terá um crossplay separado entre os consoles da antiga geração, que ainda vão suportar um máximo de 64 jogadores. Além disso, caso a partida não esteja cheia mesmo com crossplay, o jogo vai completá-la automaticamente com bots, até um máximo de 63 bots por partida. Então as partidas nunca vão estar vazias, a não ser que você desative os bots nas opções do Barofield Portal por exemplo, sobre o qual falaremos em breve. Você pode inclusive juntar apenas um esquadrão de amigos para jogar uma partida apenas com bots, ou até jogar solo contra bots se você quiser. Mas ainda vai precisar estar conectado à internet, pois a inteligência artificial desses bots é processada no servidor e não na sua máquina. Então sim, o Barofield 2042 é um jogo exclusivamente online. Outra novidade é que no BF 2042 nós jogaremos com alguns desses sem pátria, cada um deles com certas especialidades e por isso mesmo serão chamados de especialistas. Cada um deles tem um item chamado de especialidade e uma habilidade chamada de atributo. No lançamento do jogo teremos 10 especialistas, para começar com o clássico Irish do Battlefield 4. Ele será um especialista veterano no BF 2042 e é o único até o momento que vai ter dois itens, ou seja, duas especialidades. O primeiro é um escudo fixo que ele coloca no chão e o segundo é um equipamento que explode mísseis lançados na sua direção antes deles se atingirem. Já seu atributo faz com que ele ganhe blindagem extra de inimigos abatidos. Em seguida temos o McKay, que foi o especialista favorito de muita gente durante o beta. Sua especialidade é o uso de um gancho que o permite acessar rapidamente locais fora do alcance de outros especialistas. Seu atributo faz com que ele se mova mais rapidamente enquanto mira. Em seguida temos a Maria Falk, cuja especialidade é uma pistola que cura os aliados e também pode causar dano a inimigos se você quiser. O seu atributo permite reviver qualquer aliado com a saúde completa. O próximo especialista se chama Boris. Sua especialidade é posicionar uma metralhadora montada que ataca inimigos e seu atributo faz com que assim que essa metralhadora mire em um alvo, ele seja explotado. O Kasper obviamente se destaca por usar uma Gilles Sweet e sua especialidade é um drone de reconhecimento que pode usar pulsos eletromagnéticos e seu atributo é um sensor de movimento que avisa sobre inimigos muito próximos. Navenhal é um hacker e por curiosidade ele é o especialista que vemos na capa do jogo. Sua especialidade faz com que ele possa desativar o cão robô por exemplo, embaralhar os sistemas de veículos inimigos ou ativar algumas coisas pelo mapa como barricadas. Seu atributo marca um inimigo que após ser morto explota todos os inimigos nas proximidades. O próximo é o Dozer que tem como especialidade um escudo balístico mas diferente do escudo do Irish, o escudo do Dozer é móvel. Além disso, esse escudo pode ricochetar tiros de volta para o inimigo e seu atributo faz com que ele tenha muito menos dano a explosivos, o que condiz bastante com a roupa de esquadrão antibombas que ele usa. Sundance dispensa apresentações, foi simplesmente quem protagonizou o trailer do 2042. Seu atributo é usar uma Wing Sweet, o que particularmente eu estou muito ansioso para testar e acredito que vai ser fantástico no jogo. Além disso, sua especialidade permite utilizar vários tipos especiais de granadas, como uma granada que se dispersa e explode várias vezes ou uma granada que simplesmente funciona como um mini drone explosivo. Constantine Angel é um mecânico que tem como especialidade uma caixa de equipamentos. Com ela você pode repor suprimentos ou até trocar seu kit, muito semelhante a caixa que o Commander do BF4 usava. Além disso, ele tem um atributo que permite reviver qualquer aliado com blindagem extra. E por fim, teremos a Jissel Pike. Sua especialidade faz com que inimigos fiquem marcados, mesmo que estejam atrás de paredes. Porém, eles só ficam marcados para ela e não para todo o time. Embora existam rumores de que essa habilidade foi nerfada no lançamento do jogo. Vamos ter que esperar o lançamento para saber. Além disso, ela tem um atributo que marca qualquer inimigo que cause dano a ela. E esses são os 10 especialistas que teremos disponíveis para jogar no lançamento do jogo. E eu sei que nem todo mundo aqui gostou tanto da ideia de não termos mais classes, principalmente em relação à visibilidade dos inimigos, já que os mesmos personagens podem estar no seu time ou no time adversário. A DICE prometeu que está ciente dessa preocupação e está trabalhando para que no lançamento do jogo já tenhamos mecânicas que vão ajudar muito a identificar que um especialista é inimigo assim que batermos o olho nele. Infelizmente, isso é mais uma coisa que só saberemos ao certo com o lançamento do jogo. Mas fiquem à vontade para deixar sua opinião e terem uma discussão saudável claro nos comentários. Agora vamos falar dos mapas disponíveis no Battlefield 2042. O jogo terá 13 mapas, onde desses 7 mapas vão ser inéditos se passando no mundo do 2042 e 6 mapas serão remakes de mapas antigos, sobre os quais eu vou falar mais pra frente no vídeo. Falando dos mapas do Battlefield 2042 em si, temos o mapa Ampulheta que vai ser um mapa enorme que se passa na cidade de Doha no Catar, porém a cidade foi totalmente tomada pelo deserto. Teremos o mapa Entulho que se passa no maior cemitério de navios do mundo em Alang na Índia. O mapa Manifesto que se passa no mais tecnológico porto de navios de Singapura. O mapa Caleidoscópio que se passa num parque na Coreia do Sul e é o menor mapa desses 7. O mapa Orbital que muitos de nós já conhecemos graças ao Beta e que se passa num centro espacial em Mapa de Coru na Guiana Francesa. O mapa de Gelo que será o maior mapa já lançado na franquia se você desconsiderar o Barão Royal do BF5 e se passará na Antártida. E o mapa Transformação que se passará em algum lugar no deserto do Egito e será dividido por uma grande muralha onde teremos um lado desértico com várias torres solares e outro lado totalmente verde com plantações. Eu tô deixando aí na tela agora uma imagem oficial comparando o tamanho dos mapas do BF2042 com mapas de outros jogos da franquia. Vejam que o menor deles, Caleidoscópio, é quase duas vezes maior que o mapa Rotterdam do BF5. Rotterdam, caso você não tenha jogado o BF5, é praticamente do tamanho do Sea of Shanghai do BF4. Já o maior mapa do jogo, Degelo, tem o dobro do tamanho do mapa El Alamein do BF1942 que por sinal é um dos mapas refeitos no Battlefield Portal. El Alamein por sua vez é um pouco maior que o mapa PanzerStorm do BF5 e um pouco menor que o mapa Gomody Railway do BF4. Agora os 6 mapas que foram refeitos eu vou deixar para falar já já quando eu for falar do Battlefield Portal. Agora falando sobre os modos de jogo do Battlefield 2042, serão 3 modos principais. O modo Guerra Total, o modo Battlefield Portal e o modo Hazard Zone. Eu já vou deixar linkado aqui no card vídeos do canal onde eu falo com todos os detalhes sobre o Battlefield Portal e sobre o Hazard Zone, mas aqui eu vou fazer um apanhado geral de todos eles. Para começar, o modo Guerra Total promete ser a experiência clássica do que conhecemos como Battlefield. Dentro desse modo Guerra Total teremos os modos de jogo Conquista e Ruptura nos 7 mapas do Battlefield 2042. E caso você não tenha jogado o BF1 ou o BF5 onde surgiu o modo Ruptura, não se preocupe. A lógica do modo é exatamente a mesma do clássico modo Rush, porém no lugar de um time ativar emicões para avançar no mapa, ele precisa capturar bandeiras. Mas tanto o modo Conquista quanto o modo Ruptura tem uma mudança crucial no Battlefield 2042. Para ganhar pontos em cima do time adversário não basta capturar bandeiras, é preciso que o time capture setores, que são formados por bandeiras. Ou seja, seu foco deve ser capturar grupos específicos de flags para conquistar um setor. O próximo modo de jogo é o Battlefield Portal, um novo modo na franquia que é verdadeiramente revolucionário. Esse modo, como eu disse antes, vai trazer de volta 6 mapas de jogos anteriores da franquia. São eles os mapas Battlefield Bougie e Al Alamem, do BF1942, o primeiro jogo da franquia, Valparaíso e Arika Harbor, do BFBad Company 2, e os mapas Nostra Canals e Caspian Border, do BF3. Todos refeitos no motor gráfico do Battlefield 2042 com todas as tecnologias da nova geração. Além disso, todos os exércitos e soldados, todas as classes originais desses jogos estarão de volta. São mais de 40 armas, 40 veículos e 30 acessórios, apenas dos jogos anteriores refeitos para o BF2042. Sem contar que além de tudo isso, todo o conteúdo, armas, veículos, especialistas e até os mapas do BF2042 propriamente dito, estarão presentes no Battlefield Portal. Porque o Battlefield Portal não é apenas um pequeno remake dos jogos antigos. Nesse modo, você vai poder jogar Conquista, Rush, TDM e Free For All, ou o modo que você mesmo decidir criar. Porque o Battlefield Portal vai te dar uma liberdade nunca antes vista de configurar seu próprio modo de jogo. Se você quiser, por exemplo, colocar caças modernos contra aviões de segunda guerra mundial, você pode. Soldados do Battlefield 3 contra soldados do Battlefield Bad Company 2, em mapas do Battlefield 2042, você também pode. 10 soldados armados com fuzis contra 50 soldados com facas, fique à vontade para fazer isso. Você pode configurar até se seus soldados podem correr ou pular, ou a velocidade com que ele anda, ou a velocidade do projétil das armas, o dano das armas, que armas são permitidas ou não, a mesma coisa com veículos. Você pode fazer diversas configurações com os bots do jogo. Você pode criar um Gun Master se você quiser. Tudo está nas suas mãos. Por fim, temos o último modo anunciado no jogo, o modo Hazard Zone. Ele será um modo de alto risco focado em esquadrões, onde cada esquadrão deve lutar para recuperar um disco rígido de um satélite caído, que pode estar até sendo protegido por bots. Nesse modo não tem respawn, e caso você morra, seu esquadrão tem que pensar se vale a pena o risco para te trazer de volta. Apenas dois esquadrões podem vencer a partida, um conseguindo ser extraído no meio e o outro no final da partida. Mas pode acontecer de no final das contas nenhum esquadrão conseguir ser extraído com sucesso. As partidas nesse modo devem ser rápidas, em torno de 15 a 20 minutos, e apenas 32 jogadores, ou seja, 8 esquadrões. Alguns rumores que circulam pela internet dizem que esse modo se assemelha ao Escape from Tarkov, e que será um modo realmente mais difícil do que estamos acostumados a ver na franquia. Não será um modo voltado para jogadores casuais. Para terminar, o Battlefield 2042 será lançado mundialmente no dia 19 desse mês, na próxima semana. Mas o acesso antecipado ao jogo começará no dia 12, já nesta sexta-feira. Então eu vou explicar agora como você faz para jogar já no dia 12. Para começar, o modo mais simples, se você comprar a versão Gold ou Ultimate do jogo, terá acesso antecipado sem nenhum tipo de restrição a partir do dia 12. E atenção, a versão padrão do jogo, a Standard, não te dá acesso antecipado ao jogo. Ela apenas dava acesso antecipado ao beta aberto, que já passou há muito tempo. E lembrando que se você não comprou o jogo ainda, pode usar o cupom BFBR na nuvem para conseguir desconto em qualquer versão do jogo. Outra coisa que dá acesso antecipado completo é o EA Play Pro. Mas mais uma vez, preste atenção, porque não existe EA Play Pro no Brasil. Então a não ser que você esteja vendo esse vídeo de algum país que tem essa opção do EA Play Pro, tenha bastante atenção com esse detalhe. No Brasil nós temos a EA Play comum, que na verdade também pode ser uma opção para muitos de vocês. Porque assinando a EA Play, você terá acesso antecipado ao BF2042 no dia 12, porém você terá apenas 10 horas de gameplay do dia 12 ao dia 19 quando o jogo é realmente lançado. O que para alguns pode ser pouco, mas para outros pode ser mais do que o suficiente. Cabe a você analisar se 10 horas de gameplay em uma semana é pouco ou muito para você. Lembrando que o EA Play já está incluso em qualquer versão do Game Pass do Xbox. Além disso, todo mundo que tem o jogo, mesmo que não vai jogar o acesso antecipado, já pode fazer o pré-download do jogo. Para estar pronto e assim que o jogo estiver disponível para você, só precisar fazer um pequeno download antes de começar a jogar. E eu sei que depois dessa explicação sobre o acesso antecipado, muita gente vai se perguntar se tem como fazer um upgrade de sua versão do jogo. Pois comprou a versão padrão, mas não. Não existe atualmente uma opção de transformar sua versão standard em uma Gold Ultimate. Você não pode pagar por um upgrade de versão, isso não existe ainda. Então quem tem esse problema teria que tentar conseguir um reembolso e após isso comprar uma versão superior. E é isso galera, finalmente eu acho que passei tudo o que eu precisava que vocês soubessem sobre o Battlefield 2042 antes desse lançamento. Realmente deu bastante trabalho fazer esse vídeo, juntar todas as informações em um único vídeo. Então não deixem de se inscrever no canal, ok? E se quiserem nos ajudar ainda mais, conheçam o nosso Apoia-se. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço e... Falou!